Meu, o cara manda bem pra caramba, velho. O cara é uma rega... Quem foi no Tio Sam aqui? Lembra do Tio Sam? Quem lembra do Tio Sam aqui? Ó, lembra do Tio Sam? Essa foi lá longe, hein? Fui longe nessa, hein? Quem lembra da Toco aí? Levanta a mão aí. Tocou muito lá também. É um dos principais DJs. O cara tem um repertório sensacional. Vira demais. O cara é um monstro. Senhoras e senhores. E 100% clipes no telão. Não é verdade? 100% de clipes mixando a mão no telão. Senhoras e senhores, com enorme prazer, vem aí. DJ Cadico! No ar, mais um campeão de audiência. Programa livre. Julho de dois mil. A Energia noventa e sete FM coloca no ar o programa que faria história no flashback. Em quinze segundos. Bom dia! O passado vai pegar aqui na Energia noventa e sete. Energia na velha. Melhor dos anos setenta, oitenta e noventa. Silvio Ribeiro. É bem! Energia na velha. Vé, na velha. Senhoras e senhores. Mais uma edição de Energia na velha, na Energia noventa e sete. Venha para o mundo do sabor. Venha para o mundo da velha. Move your body. DJ Cadico. Energia noventa e sete. É o Clube das Mulheres. Quero ouvir o clube das mulheres. Quero ouvir o clube das mulheres. Agora eu vejo uma rapaziada na cuecada, é? É! Rhythm. 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 Rhythm is a dancer. Rhythm. You can feel it, people feel it. Rhythm. Rhythm is a dancer. Rhythm. You can feel it, people feel it. Rhythm. Rhythm. Rhythm is a dancer. Rhythm. You can feel it, people feel it. Rhythm is a dancer. Rhythm is a dancer. Rhythm is a dancer. Rhythm. 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 E na T-G-T-O Ficou just a rock, oh E na T-G-T-O Se que é isso, D-G-T-O E na T-G-T-O Tachy na T-G-T-O E na T-G-T-O Fim de na T-G-T-O E na T-G-T-O Tch, 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 T Herói, 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 Herói. Herói herói, 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 Herói. Comercio armado é a 사람이 carga de Alex Pandora, Herói, Herói, Herói.. El konnten? O que é isso? You gotta get it soft and wet so we kick-chick it You gotta lick it before we kick it You gotta get it soft and wet so we kick-chick it Baby, work it A man a real cutie, he had a nice tight booty He seemed to be that freaky lover type Let's cut right through the chase, come on and get a taste You got to face it so that I can get hype You gotta lick it before we kick it You gotta get it soft and wet so we kick-chick it You gotta lick it before we kick it You gotta get it soft and wet so we kick-chick it Baby, work it You gotta lick it before we kick it You gotta get it soft and wet so we kick-chick it You gotta lick it before we kick it You gotta get it soft and wet so we kick-chick it You gotta lick it Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí